Os caras tem arte do cão pra enganar e roubar você. Olha o que você vai ver. Esse empresário, que não quis se identificar, conta como foi vítima do ex-teleonatário. Que estava em Vitória da Conquista, fazendo um trabalho, e que tinha um leilão da Polícia Federal lá em Conquista. E que, se as pessoas não tinham interesse nos produtos que tinham lá nesse leilão, né? Computadores, máquina fotográfica, pneu de carro, várias coisas, né? Os pôs me interessam. Aí eu depositei um valor de 6 mil reais na conta dele. Este homem, que trabalha como designer, também foi enganado. Segundo ele, o golpista, identificado apenas como Rodrigo, que aparece nesta foto, chegou até a ex-sogra da vítima, com a conversa de que tinha uma empresa de construção. Depois que conquistou a confiança de todos, começou a oferecer produtos arrematados em um leilão. Eu fiz a compra de cinco notebooks, meus sócios fizeram mais cinco, né? E eles queriam empurrar mais câmeras, que custavam 80 mil por 2 mil. Então, a gente... Então, hoje o valor, aproximadamente, que a gente gastou, está em torno de 30 e poucos mil, por aí. O caso está sendo investigado pela nona delegacia, que fica aqui na Boca do Rio. De acordo com a polícia, o ex-teleonatário responde pelos crimes aplicados em 2009 e 2010 e ainda possui mandado de prisão em aberto. A gente fica revoltado, né? Revoltado porque... O que que acontece? A gente vê que uma pessoa dessa ainda está aí dando um golpe em várias outras. A gente... Inclusive, eu mesmo, fiquei super chateado por não ter feito uma busca antes dele, entendeu? Porque eu tinha acesso a essas buscas dele. E eu não fiz, mas como a gente chegou, registrou o domínio, a empresa dele passou normal, então... Aí eu fiquei mais tranquilo, entendeu? Mas a revolta é muito grande.